E hoje eu vou falar de 10 fragrâncias, as melhores do mês. Chegou pra mim aqui muitos lançamentos espetaculares. E os perfumes também que eu comprei muito nas minhas viagens. Eu acho que eu viajei o que? Mês passado. E assim, gente, eu me apaixonei na primeira borrifada real. Então, por favor, fica até o fim desse vídeo pra conhecer esses perfumes espetaculares. O primeiro que eu tô praticamente usando todos os dias, tá quase meu perfume assinatura. Porque eu tenho muito perfume, eu acabo usando outros e cada dia a gente acorda com humor diferente. E lembrando que os perfumes tá totalmente relacionado à sua personalidade. Tá totalmente relacionado também ao seu humor, aos sentimentos que você guarda dentro de você. Então, esse perfume aqui, ele remete pra mim, assim, uma sensação de paz, aconchego, de coisa chique, de empoderamento também. Porque esse perfume, ele tem raízes na composição dele. Só que ele tem a pimenta rosa, onde traz o empoderamento e a sensualidade pra mulher. E tem a íris, que a íris, ela é muito famosa na perfumaria. É uma das flores mais usadas. Por quê? Porque a íris, ela traz uma sensação, gente, de aconchego extremo. E uma sensação também de coisa muito chique. Ela é usada em muitos perfumes também da Prada. Eu acho que a maioria dos perfumes da Prada tem a íris. E esse perfume aqui, ele tá espetacular. É o lançamento do Tiffany, Tiffany Intense. Ele é todo lapidado em azul turquesa, que é a marca registrada da joalheria. E esse, eu acho que só tem dois perfumes da joalheria. É esse e o tradicional. Eu ia, na verdade, quando eu fui viajar, comprar o tradicional. Mas depois que eu senti esse aqui, eu me apaixonei. Então, está sendo o perfume que eu mais estou usando no momento real. Dá até dó de usar, porque ele é carinho, né, gente? E antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal se você também é um apaixonado e uma apaixonada por cosméticos e perfumes. Aqui eu falo de importados e nacionais. Esses importados e nacionais que eu falo, o real é o que eu mais gosto. Sempre falo a real verdade pra vocês. O Tiffany, gente, ele fixou o dia inteiro na minha pele. Então, valeu muito a pena eu ter adquirido e ter investido meu dinheiro nele. Aí, chegou outro lançamento aqui. Da Yves Soloran, né? É um nome bem difícil de até escrever. Yves Soloran, eles fizeram o Libre tradicional. Aí, fizeram depois o Libre EDP, se eu não me engano. Aí, depois fizeram o Libre Intense. Aí, fizeram esse aqui que ele chama Libre Le Parfum. Ele é bem escuro, seu líquido. E todos os frascos da Yves Soloran, eles fazem como se fosse uma joia, né? Porque a marca, ela traz essa sensação mesmo de luxo. Tanto no sentir das fragrâncias, quanto nos frascos. Eles remetem muito isso. Luxo e empoderamento. É o que essa fragrância vai transmitir aonde você passar. Então, dá pra você usar com social, em festas chiques e até embalada, sim. Por que não? E ele é um dos perfumes mais diferentões que eu gostei aqui de toda a minha coleção. Porque ele tem açafrão. Eu nunca imaginei na vida que eu ia gostar de um perfume que tem açafrão nas notas de saída. Ele tem também, gente, gengibre. Eu vou até passar ele aqui hoje. O gengibre, logo quando você borriva, você vai sentir ele. Ele traz um ardidinho e traz também uma sensação de coisa fresca. E também traz muito empoderamento, gengibre. Assim, quando mistura com as outras notas, a gente nem imagina que o gengibre vai dar esse poder pro perfume. Mas dá. E também você vai sentir muito aqui uma semente que se chama fava tonka. Quem nunca sentiu fava tonka, vai naqueles mercadões que tem várias especiarias e sente. Porque, meu Deus, é um cheiro espetacular de mulher super empoderada. Vale muito a pena você conhecer esse perfume aqui. O Libre Le Parfum valeu cada centavo, gente. Eu amo real perfumes que trazem a sensação de aconchego e ao mesmo tempo de empoderamento. Por quê? Porque quando a fragrância é assim, a maioria das fragrâncias que eu vou trazer aqui hoje é assim. Você fica com uma fragrância que dá pra usar em qualquer ocasião da vida. Tanto de chinelinho, até de calça jeans, até com uma roupa mais básica possível e também pra você usar em uma festa extremamente chique. E é o caso aqui do Aluri Sensueli. O que aconteceu? Eu fui passear com o meu marido no shopping JK e eu entrei na Chanel. Aí eu fiz a questão real de sentir todos os perfumes pra mim ver se eu gostava de um perfume ali diferente. Porque eu sempre fui apaixonada pelo Chance da Chanel e pelo Coco Mademoiselle. Eu usei eles muito, muito mesmo. Agora eu dei uma folguinha deles. Até deixei eles meio aposentados aqui porque eles são perfumes bem caros que eu tenho aqui na coleção. E daí eu adquiri o perfume que eu mais gostei lá na Chanel. Eu senti todos, gente. Mas o que eu mais gostei, real, é o Aluri Sensueli. Eu achei o perfume mais versátil de toda perfumaria mesmo da Chanel. Eu senti tudo, tudo um por um. Parei, refleti. Falei assim, gente, esse perfume aqui, ele tipo assim é coringa. Então você pode usar com um shortinho jeans, com um chinelinho pra ir pra praia. Quanto você pode usar com uma roupa chique numa festa super chique, sabe? Então é muito versátil. Eu gostei dele por causa disso. Ele é uma mistura meio que do Coco Mademoiselle junto com o Chance. Os dois que eu mais gosto da Chanel, né? E esse daqui, ele é assim... Eu é o primeiro de todos agora. Eu tô gostando mais desse da Chanel, tá? Antes eu gostava mais do Chance, só que esse daqui conquistou real meu coração. O Aluri Sensueli, gente, ele tem notas que deixam ele muito encorpado, mas ao mesmo tempo muito aconchegante, que é o pêssego, a raiz do vetiver e o patchouli. Essas notas de raízes, elas dão peso pra fragrância, onde traz empoderamento e também faz o perfume fixa mais. Tudo que é raiz e especiaria, deixa a fragrância mais pesada e fixa mais, viu? Olha, vou falar pra vocês. Ele é muito espetacular. Hoje eu vou sair real cheia de cheiros, porque são os melhores perfumes da vida que eu tenho aqui. Os melhores mesmo, do momento, né? Porque sempre quando vai lançando alguma coisa, às vezes eu vou me desapegando daqueles que eu era viciada, tipo o Chance da Chanel, e vou usando outros. Que no caso da Chanel, agora eu tô usando muito o Aluri Sensueli. O quarto perfume desse ranking, aqui só tem fragrância de peso, é o Flower Bomb. Essa fragrância, ela é espetacular pra quem gosta de perfume mais adocicado, porque tem baunilha e a baunilha você vai sentir do início até o final, esse adocicado da baunilha. Mas a baunilha é um adocicado que não é enjoativo. O Flower Bomb, gente, o meu, ele é o Parfum. O Flower Bomb é um perfume francês, e é um dos perfumes que eu mais gosto, assim, adocicados, tá? Esse tá, assim, em primeiro lugar, ele ganhou do Cocoma de Moselle, porque o Cocoma de Moselle também eu amo. E o Cocoma de Moselle ficou em segundo lugar. Esse perfume aqui, ele é um adocicado extremamente diferente do comum, pra você ser realmente exclusiva. Por quê? Porque tem muitas flores na composição, diferentonas, que deixam esse perfume mais exclusivo. Eu amo perfumes assim, porque aí você fica com um cheirinho seu, um cheirinho exclusivo, né? Ele tem chá nas suas notas de saída, mas você mal vai sentir. O que você vai mais sentir aqui é a frésia e a orquídea, que são duas flores espetaculares, e a baunilha também, né? Que deixa essa coisa meia cremosa no fundo, parecendo um chantilly mesmo, mas sem aquele adocicado enjoativo. Tira o adocicado enjoativo e fica só a parte boa do chantilly. É a sensação dessa fragrância, junto com as flores, então, ficou assim, gente, espetacular. Existe na Lancome vários Lanuis, tá? Tem o Lanuis Nude, tem o Lanuis Tressor, não sei o que lá. Então tem várias linhas do Lanuis. E esse aqui é o último lançamento, que é o Lanuis Fleur de Nuit. Lanuis Fleur de Nuit. Eu acho que se fala assim, ele deve ser francês. Eu nem sei, sabe que Lancome é francês? É francês, sim. Olha, essa marca é uma da marca que, assim, eles mais trazem novidades legais. porque as marcas, elas meio que viralizam um perfume e aí, tipo assim, o resto dos perfumes não fica tão bom, sabe? Agora, a Lancome, eles são bem criativos porque eles fazem perfumes que são bem diferentes um do outro até. Eles chegam a ser parecidos, mas ele sempre coloca aquele toque diferente, sabe? Na fragrância. E é uma das marcas que eu mais tenho perfumes. Eu acho que eu tenho uns 10 perfumes até mais da Lancome. Por quê? Porque realmente eu gosto muito da marca e é uma marca que vale a pena porque fixa mais de 10 horas na minha pele. Esse perfume aqui, ele é baladeiro. Dá pra você ir pra balada com ele e dá pra você usar no dia a dia. Esse perfume é um das notas, assim, mais diferentonas que eu já usei que ele tem mochiato. Eu acho que mochiato é caputino, né, gente? Eu não sei como que é, que é um creme, aí vem um café com leite e depois vem outro creme. Não sei se mochiato é caputino. Manda aí aqui embaixo pra mim saber. Que é a maneira que eles falam, acho que na França, né, dos caputinos e tal. E ele tem na composição, no que esperei que eu ia gostar de um perfume que tem, tipo, café na composição. E esse aqui, ele tem café. E tem outra nota aqui, lógico, que eu ia amar, né? É o chantilly, que fica uma coisa adocicada e cremosa. Mas o que traz o peso nessa fragrância é o patchouli, que é uma raiz, aonde deixa esse perfume sensual e empoderado. Pra transmitir mesmo esse empoderamento. Então, assim, é um dos top 1 da marca Lancome, que eu tô mais gostando. Gente, é muito lindo o frasco também, né? É um diamante. É muito, muito lindo. Vale muito a pena vocês sentirem na perfumaria. se vocês não conhecem ainda. E aí, quando eu viajei, eu pensei assim, ah, gente, eu não vou mais comprar nada da Chanel, né? Pensei que eu ia comprar só esse alô e que eu já tava em mente quando eu viajei que eu queria ele. E aí, eu senti esse aqui, o Léo Número 5 da Chanel. É um dos perfumes mais atalcadinhos da Chanel, tá? Então, se você não gosta dessa sensação, provavelmente, talvez você não goste desse perfume. aqui. Ele é um perfume extremamente diferentão. Real pra você usar, assim, pra trabalhar, não enjoa. E é chique, gente. É uma coisa chique. Assim, muito chique mesmo. Muito chique. Sua secagem fica mais aveludada, né? Essa sensação de talcadinho. Porque ele tem a raiz de oriz na sua composição. A raiz de oriz, pelo que eu vi lá, é a raiz de um estilo de um lírio. E raiz traz um peso pra fragrância, né? Por mais que ele seja, assim, um perfume que seja mais suave, gente, ele ficou muito chique. Porque também tem jasmin na composição, que é uma flor extremamente elegante. Que traz esse peso de coisa chique e, ao mesmo tempo, casual que eu amo, né? Então, vale muito a pena vocês conhecerem o Chanel o Leo número 5, se você não conhece. E agora, eu vou pros perfumes também que eu comprei quando eu fui viajar e eu já tava querendo faz muitos anos. Que é o CKB. O CKB, ele é uma fragrância que não fixa muito na pele. Olha, se fixa 3 a 4, 5 horas, é muito, tá? É uma fragrância mesmo pra você usar nas férias, no seu dia a dia com jeans. Não é um perfume, assim, pra você ir trabalhar. Só se você trabalha de um... Você pode trabalhar casualmente aí com jeans, uma camiseta, ou se você trabalha na academia, ou se você é médico, tipo, super dá pra usar. O CKB é uma fragrância extraordinária. É o perfume mais gostoso que tem, gente, da Calvin Klein. Ele é, assim, muito gostoso. Ele tem notas verdes na sua composição. E ele tem também que você sentir muito na nota desse aí da lavanda que eu tanto amo. Então, é um perfume mesmo que eu uso, assim, quando eu quero me sentir fresca, quando eu quero me sentir aconchegante. E nos meus momentos de lazeres, nossos momentos felizes com a nossa família, com certeza, você vai amar. Vale muito a pena porque é muito barato esse perfume aqui. Por mais que ele seja importado. Daí, tem aqui os últimos perfumes desses ranking todos de top 10, que é o Narciso Rodrigues For Her, que eu tava querendo de fazer uns 5 anos esse perfume. Fui comprar só agora. Vou comprando sempre aos pouquinhos, né, minhas coisas. Mas vale muito a pena que a gente dá muito valor quando a gente, às vezes, demora pra comprar ou pra conquistar qualquer coisa na vida, né? E Narciso Rodrigues For Her, ele... Esse daqui, o For Her é DP. Gente, eu nem lembro se ele é DP ou EDT. Ele também é francês. Ele é EDT. Normalmente os perfumes EDT, eles exalam mais, né? Então ele vai deixar seu rastro. E esse real deixa o rastro. Qualquer um que você... Quando você for passar ele, você vai deixar seu rastro. Ele é muito elegante. Então é pra usar em festas elegantes. Casualmente, dá pra você ficar elegante também. Só jogar um blazer aí em qualquer roupa básica você fica elegante, né? Ou um saltinho. Um escarpão também. Ele dá toda a diferença em um look básico. Então assim, gente, esse perfume é pra você arrasar em qualquer ocasião da vida. Ele é muito versátil. Tanto pra balada quanto pro dia a dia mesmo. E aí tem aqui os últimos perfumes que eu tanto amo. Que é o Prada Infusion de Íris. Que lógico que eu ia colocar nesse top 10. Que é o meu favorito da Prada. Que tem cheiro de íris. Que é aquela sensação atalcadinha que eu tanto amo. E uma sensação assim de bem-estar, de aconchego e de coisa chique também. Então esse é o melhor perfume da Prada na minha opinião. A Prada não é de fazer perfumes assim muito sensuais, não. Ele sempre faz esse perfume com esse toque meio aveludado, sabe? E também o meu favorito da Bulgari. Lógico que eu tinha que colocar aqui. Que é o Bulgari Cristaline. Ele tem esses dois elos aqui que significa o infinito. Não sei porquê, gente. Não olhei lá. Tenho que até dar uma pesquisada a mais. e Bulgari é uma marca também de joalheria, né? Eu gosto muito de marcas de joalheria, gente. Muito engraçado. Eu gosto do Tiffany, gosto desse aqui. Esse aqui eu amo ele porque ele tem muitas flores brancas e tem muito almíscar. Que deixa ele muito aveludadozinho também com essa sensação de chantilly que eu tanto amo sem aquele adocicado enjoativo, sabe? Que traz essa sensação do aveludado de uma pétala de rosa branca. Essa sensação que ele traz e ele é viciante é de tomar banho mesmo. E também tem aqui o último do ranking que eu uso já há mais de 10 anos desde os meus 16 anos eu uso esse perfume que é o Victoria's Secret Purse Seduction que ele tem morango e champanhe na composição que é um cheiro viciante eu tomo banho mesmo eu uso pra dormir uso pra ficar em casa é um perfume bem casual então é pra você usar casualmente. E o morango deixa ele um pouco sensual e o champanhe mas ele traz aquela sensação mesmo é da minha adolescência sabe aquela nostalgia aquele perfume pra você se sentir nostálgico é o Victoria's Secret porque eu uso ele desde a minha adolescência né? agora eu uso ele porque eu gosto tanto do cheiro que às vezes eu passo só pra ficar sentindo em casa eu queria muito agradecer você por ter ficado até o fim desse vídeo e esses foram gente os 10 perfumes mais espetaculares do mês que eu mais amei mesmo e ó um beijo galerinha até a próxima e até a próxima